8h29, acabei de chegar em casa do CrossFit e agora eu vou fazer a organização da comida da semana. Ontem eu fiz uma pré-organização, tipo, piquei, lavei, genesei. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, ontem eu fiz, né, como eu falei, essa pré-organização, porque agora vai facilitar muito. Eu quero fazer escondidinho de frango com batata. Então, pro escondidinho, o frango já tá cozido, tem molho de tomate caseiro, tem a batata que já tá cozida. Então, vai facilitar na hora de fazer. Já lavei, genesei os legumes. Eu já cozinhei abóbora pra poder fazer o purê dela. Já piquei abobrinha, porque eu vou fazer abobrinha refogada. Já piquei o alho pra fazer os temperinhos. Preparei um tempero natural, que é pra dar sabor nos alimentos. Então, já tá tudo assim, né, essa pré-organização. Eu gosto de fazer ela. Porque eu fui percebendo que quando eu deixava pra fazer tudo isso em um único dia, nossa, demorava tanto pra fazer. E aí, terminava, eu tava exausta, né, tava com preguiça. E às vezes, as coisas que ficavam pro final, eu fazia meio que de qualquer jeito. Comecei a perceber que com essa pré-organização, tipo, dividindo as partes, eu não ficava mais cansada. E meu dia rendia. Tipo, eu não ficava o dia inteiro em função de organizar a minha comida da semana. Então, essa divisão, pra mim, ela funciona. Então, eu ganho tempo, eu não me sinto tão cansada. Agora, eu tô cozinhando chuchu com abobrinha. Eu coloquei meu tempero natural. Só um pouquinho de água. E eu gosto de fazer no fogo baixo e pouquinho água. Já temperei o molho de tomate. Temperei com molho, é, tempero natural, com sal. E vou deixar com 15 minutinhos aqui. Vou fazer agora o purê de batata. Eu coloquei aqui as batatas. Coloquei leite vegetal. A quantidade, gente, eu tô jogando aqui, tá? O olho mesmo. E um pouquinho de sal. Eu vou processar pra fazer o purê. Acabei de temperar agora o frango. Coloquei tempero natural, sal. E aí, eu também coloquei o molho de tomate caseiro. Vou fazer agora o purê de abóbora. Do mesmo esquema que eu fiz o purê de batata. Ai, não coloquei. Ai, Claire. Deixa eu te colocar aqui. Eu vou ter que afastar. Enfim. Aqui, leite vegetal, olhômetro. Um pouquinho de sal. E vou processar aqui pra fazer o purêzinho. Agora eu vou montar o escondidinho. Então, primeiro eu coloquei o frango aqui no potinho. Aí, agora, coloquei o purê de batata. E só, gente. Simples assim, que vai ser o meu escondidinho. Aqui, gente, tudo prontinho. Comidinha da semana. Então, tem brócolis, tem mandioca. Tem essa saladinha de pepino, cenoura e tomate. Também tem esse frango desfiado com molho de tomate caseiro. Essa carninha aqui, que eu usei o molho de tomate caseiro pra fazer ela. Fiz a panela de pressão. Aqui, espinafre, purê de abóbora, abobrinha com chuchu e o escondidinho de batata com frango. Tudo guardadinho aqui, ó, na geladeira. E aí, vamos lá.